Se tem uma cantora que eu gosto, é a Diana Ankudinova. Vamos ver se nessa performance ela consegue me surpreender, porque eu já vi ela fazer cada coisa que é de arrepiar. E aí, meu amigo, tudo bem com você? Eu sou o Johnny Kado e é um prazer enorme estar aqui. Vamos lá, hein? Diana Ankudinova cantando a música Hillman. Será? Eu tenho certeza, porque ela é demais. Então, bora ver. A CIDADE NO BRASIL Aquele que tava ali de jurado era o Igor Crutói, né? Legal, cara. Fiz um vídeo aqui do Dimash cantando uma música com o Igor Crutói. Vou deixar o card passando aí em cima. Vou pôr na descrição também pra vocês conferirem depois, beleza? Agora, vamos falar da voz da Diana, né? Aquela coisa indecifrável, mas é maravilhosa. Que voz linda que essa menina tem, cara. E dá pra ver que aqui ela ainda tava bem novinha. Devia ter o quê? Uns 13, 14 anos enquanto tava cantando aqui. Sensacional, totalmente afinada, né? Uma voz grave que ela tem, né? Eu adoro essa voz da Diana, cara. A CIDADE NO BRASIL Meu amigo, eu quero que você preste atenção na interpretação dessa menina. Olha só como ela canta, quando ela levanta, como ela interpreta, como ela entra na música e faz a gente entrar junto com ela. É maravilhoso! Ah, antes da gente voltar, faz o seguinte. Se você ainda não tá inscrito, então se inscreve aí rapidinho. Assim, você só vai receber músicas de qualidade e os melhores artistas do mundo na tela do seu celular, no seu computador, na sua TV. Enfim, onde você quiser, tá certo? Vejo você inscrito aqui embaixo, hein? Vamos lá! Tchau! 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 Oh Cara, o problema dessas performances da Diana É que acabam muito rápido Não dá, a gente vai falar agora com esse vídeo e acaba Mas cara, ela tem uma voz espetacular, uma voz sensacional É uma voz linda, ela sabe cantar muito bem E é uma música difícil, você percebe que ela está lá em cima Então ela vai subindo e descendo, fazer isso e não desafinar É complicado pra caramba, você tem que conhecer muito bem a música que está cantando Tem que conhecer muito bem também as técnicas Porque uma deslizadinha é fatal Espero que você tenha gostado assim como eu gostei Então se você gostou, já sabe Se não gostou também, quiser deixar o dedão pra baixo aí Não tem problema, mas escreve aí Por que que não gostou, gente? Eu quero melhorar, pra me ajudar a melhorar aí Pra agradar você Então é isso, eu volto no próximo vídeo Muito obrigado por ter ficado comigo aqui até o final Fui! 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 Fui!